Música Esses debates das audiências e no cruzamento de dados, a gente tem certeza absoluta. Se os governos tivessem, e esse que está aí respeita muito menos ainda, respeitado o que nós escrevemos, que eu fui constituinte de 87 para 88, daquilo que se destina à Previdência, o superávit tranquilamente seria muito maior do que é hoje. O que lá nós escrevemos, que não é só a contribuição do empregado e empregador, é bispo a ZEP, é faturamento, é sobre lucro, é sobre jogos lotéricos, só que esse dinheiro todo não vai para a Previdência, ele é desviado no meio do caminho para outros fins. E os governos só fazem para efeito de caixa o cálculo do positivo e do negativo, só com a contribuição do empregado e do empregador. E ainda, recentemente, retiraram os 20% que o empregador pagava sobre a folha e botaram 1,5%, 2% somente sobre faturamento. Desvirtuaram todo o objetivo, então o problema da Previdência é de gestão. Se a convicção que a gente vai formulando, e vai ser o resultado final, diz que o problema é de gestão estrutural nesse sentido, nós organizar a gestão da Previdência. Ah, mas não tem idade mínima? Claro que já tem, eles mentem, tem lei, lei de 2013, que diz que a idade mínima da mulher é 55 e do homem é 60 para se aposentar. Ali diz que o tempo de contribuição da mulher é 30 anos e do homem é 35, como que não tem? E tem até uma escala progressiva. À medida que vai envelhecendo, cada dois anos aumenta o ano e daí, o que quer ir mais do que isso? A lei está pronta, é só saber executar e saber cuidar do dinheiro da Previdência. A área privada deve em torno de 600 a 700 bilhões pagar a Previdência. Só que os governos não cobram. Vacilam. Os próprios procuradores da fazenda que não têm estrutura para fazer as cobranças. Os próprios auditores fiscais que têm hoje em torno de 900, eles precisam ir em torno quase de 10 mil. Temos também o problema da DRU, que é um dinheiro da seguridade, que eles chegam 30% da seguridade, o dinheiro não tem voltado. Temos o problema da apropriação indébita, que é aquilo que certos empregadores descontam do trabalhador, que é a parte do trabalhador, que não repassam para a Previdência. Isso dá em torno de 30 bi por ano, só aí dá 30 bi por ano. Pois vem o estado de refis também, que é essa maldita ideia de algumas mentes iluminadas, de renegocia e os caras não pagam. Renegocia e não pagam. É justo que a JTBS tenha tido no ano passado um lucro de mais de 100 bi e esteja devendo 3 bi e meio para a Previdência? É justo isso? E vão tirar de novo do trabalhador, do aposentado? Aí tem, queremos ou não, Itaú, Bradesco, Caixa Clínica Federal, Banco do Brasil, tudo devendo. E daí? E o que eles dizem? Devo, não nego, não pago, estou brigando na justiça. Como é que na receita é diferente? Fica sem pagar a receita para tu ver o que acontece contigo. Agora, não paga a Previdência, o que acontece? Não acontece nada. Porque esse é o dinheiro do trabalhador. Aí está a picaretagem. Eu digo que é uma roubaliga para todo lado. É na área privada e o governo também se apropria indevidamente do dinheiro para a Previdência para pagar, por exemplo, o salário do servidor. A Previdência Social é como se fosse um fundo que tem a participação da sociedade e do governo, um fundo público, mas a administração, eu diria, no mínimo, é tripartite. Seria governo, trabalhador e empresário, que deveria se preocupar em fortalecer esse fundo para pagar os benefícios à medida que as pessoas vão se aposentando. Mas não é o que acontece. É possível, sim, a nós criarmos instrumentos, via legislação, de acelerar as execuções. Sair com essa moleza que tem hoje contra os grandes devedores. Mexer em toda a legislação para que as execuções sejam mais rápidas. É duas vezes uma lava-jato, os escândalos que tem na Previdência e todo mundo se faz de morto. Faz de conta que não é com ele, os bancos fazem de conta que não é com ele, os empresários fazem de conta que não é com ele, os governantes fazem de conta que não é com eles. É um desrespeito ao nosso povo, à nossa gente, um povo que trabalha, contribui e vê o dinheiro ir pelo ladrão, cascata abaixo e ninguém faz nada, ninguém diz nada. Essa CPI é a CPI da verdade. Eles podem não aceitar, mas vão ter que ouvir e ver que a roubalheira com a Previdência tem que terminar. Legenda Adriana Zanotto